Senhoras e senhores, autoridades, membros do Conselho de Centro, servidores, servidoras, formandos e formandas, familiares, amigos e demais espectadores, bom dia. É com muita satisfação que o Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba realiza nesta manhã, dia 16 de fevereiro de 2022, a solenidade de colação de grau remota das turmas concluintes do período 2021.1. Estamos possibilitando, neste momento, que essa solenidade esteja acessível para todos os que estão nos mais diversos locais da Paraíba e, por que não dizer, do nosso país. Nesta oportunidade, esta instituição entrega à sociedade as turmas concluintes dos cursos de agronomia e zootecnia, cumprindo desta maneira o seu papel de formadora de profissionais aptos a desempenhar suas habilidades específicas. Esta instituição de ensino superior foi criada através do idealismo do areense José Américo de Almeida, ministro de Viação e Obras Públicas do Governo Provisório de Getúlio Vargas. Isto aconteceu no ano de 1932 e foi inaugurada no dia 15 de abril de 1936, 1936, constituindo-se, portanto, no primeiro estabelecimento de ensino superior do Estado da Paraíba, com a denominação de Escola de Agronomia do Estado da Paraíba, conhecida também como Escola de Agronomia da Várzea, por ter sido implantada nas terras do Engenho Várzea, aqui em Areia. Depois passou a ser denominada Escola de Agronomia do Nordeste e hoje é chamada de Centro de Ciências Agrárias Campus 2 da Universidade Federal da Paraíba. Nossa instituição oferece sete cursos de graduação, sendo eles Agronomia, Bacharelado em Ciências Biológicas, Licenciatura em Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Bacharelado em Química, Licenciatura em Química e Zootecnia. Oferecemos também cursos de pós-graduação em nível de mestrado. São cinco cursos nas áreas de Agronomia, Zootecnia, Ciências do Solo, Ciência Animal e Biodiversidade. Oferecemos também três cursos de pós-graduação em nível de doutorado nas áreas de Agronomia, Zootecnia e Ciência do Solo. Este centro, ao longo de sua história, já abriu as portas do mercado de trabalho para 4.050 concluintes, sendo 2.559 engenheiros agrônomos, 753 zootecnistas, 283 biólogos, 397 médicos veterinários e 58 químicos, além de técnicos agrícolas, mestres agrícolas, maestria e ginagem, capatazes, professoras em economia doméstica, tudo isso no início da sua história. Desta maneira, o CCA vem contribuindo significativamente para o desenvolvimento da Paraíba e do Brasil, oferecendo amplo conhecimento nas mais diferentes áreas, com credibilidade e competência, mantendo uma vasta rede de ex-alunos que fortalece a sua imagem. Hoje, a instituição conta com o comprometimento de mais de 1.800 alunos de graduação e pós-graduação, 130 professores, 176 servidores efetivos, 97 terceirizados, os quais têm participação no engrandecimento desta instituição. Hoje, 97% dos docentes desse campus têm o título de mestre ou de doutor. Para darmos início à sessão solene do Conselho de Centro do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba, para a colação de grau das turmas concluentes do período 2021.1, anunciamos a composição virtual da nossa mesa. O diretor do Centro de Ciências Agrárias, presidente do Conselho de Centro, professor doutor Manuel Bandeira de Albuquerque, o qual, nesta solenidade, representa o reitor da Universidade Federal da Paraíba, professor doutor Valdinei Veloso Gouveia. A professora Maria Betânia Hermenegildo dos Santos, que representa nesta solenidade o ex-servidor do Departamento de Zoolotecnia, senhor José Maurício do Nascimento, conhecido como Seu Pascual, em memória, escolhido pelo Conselho de Centro como Paranímpio Geral das Turmas Concluintes do período 2021.1. o vice-diretor do Centro de Ciências Agrárias, professor Ricardo Romão Guerra, e todos os membros do Conselho de Centro, os quais formam o coro legal para que tenhamos a execução da solenidade de colação de grau. O Conselho de Centro é o órgão deliberativo máximo do Centro, constituído por todos os chefes de departamentos, coordenadores de curso de graduação e de pós-graduação, representante dos servidores, representante de centes, superintendente do hospital veterinário e é presidido pelo diretor do Centro de Ciências Agrárias. No exercício de suas atribuições regimentais, é de sua competência em Assembleia Extraordinária, conferir o grau aos alunos concluintes do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba. Neste momento, passaremos a fazer o registro dos homenageados pelas turmas concluintes. Aqueles que assim o quiserem fazer, neste momento que tiverem seu nome mencionado, podem ligar a câmera para a adivida identificação. Fiquem à vontade neste sentido. Turma de Agronomia, escolheu como madrinha a professora Luciana Cordeiro do Nascimento e como padrinho, o professor Bruno de Oliveira Dias. Professora Luciana, bem-vinda. Professor Bruno também. Para ninfos, Daniel Duarte Pereira e professor Fábio Mieleschi. Homenageados pela turma de Agronomia. Francisco de Assis Ferreira, Assis do RU, Hinaldo Gomes de Oliveira Primo, conhecido como Nau, e Lázaro de Solto Araújo. Estas são, portanto, as pessoas homenageadas pelo curso de Agronomia. Pedimos palmas virtuais. Falaremos agora a homenagem dos escolhidos pela turma de zootecnia. Assim como foi dito aos homenageados pela turma de Agronomia, se assim o quiserem, no momento, abram sua câmera para a identificação. Zootecnia, madrinhas. Juliana Silva de Oliveira. Maria Lindomárcia Leonardo da Costa. Para ninfos, Edson Mauro Santos. E Marcos Eli Buzanskas. Homenageados. Professora Adriana Evangelista Rodrigues. Aline Mendes Ribeiro. Carla Aparecida Soares Saraiva. E Edilson Pai Saraiva. Então, temos aí a identificação e o registro de todos os homenageados pelas duas turmas concluintes do dia de hoje. Convidamos a todos e todas para acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro. Agora, vamos lá. Abertura 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 Música Música Após a execução do hino, então, convidamos, para fazer uso da palavra, proferindo a declaração de abertura oficial dessa solenidade, o diretor do Centro de Ciências Agrárias, o professor doutor Manuel Bandeira de Albuquerque. Bom dia a todos e todas. De acordo com as leis da República Federativa do Brasil e com os poderes que são conferidos por delegação pelo reitor da Universidade Federal da Paraíba, professor doutor Valdinei Veloso Boveia, eu, Manuel Bandeira de Albuquerque, declaro aberta a reunião extraordinária do Conselho de Centro dos Centro de Ciências Agrárias da UFPB para a cerimônia de colação de grau das turmas concluintes no período 2021.1 dos cursos de Agronomia e Histotecnia. Neste momento, convidamos, para fazer uso da palavra e fazer a saudação aos concluintes do curso de Agronomia, o professor Fábio Mieleschi, coordenador do referido curso. Bom dia a todos. É com uma imensa satisfação que a coordenação e a coordenação que falo também, junto, em nome também do professor Daniel, a saudação a todos os formandos, falando que a coordenação aqui está muito alegre, contente por esse momento, e parabenizar a todos vocês por terem chegado até aqui. Essa é a nossa mensagem de sucesso para vocês, que sejam excelentes profissionais, eu tenho certeza que vocês serão. Então, parabéns, que esse momento fique gravado na memória de vocês e um bom dia a todos. Bom, essa é a fala da coordenação. Agradecemos as palavras do professor Fábio Mieleschi e, da mesma forma, convidamos para fazer uso da palavra a professora doutora Adriana Evangelista Rodrigues, coordenadora do curso de zootecnia. Bom dia, senhor diretor, bom dia, demais participantes dessa cerimônia, e, especialmente, meu bom dia vai para os nossos queridos formandos. Em nome da coordenação, quero parabenizar a todos e dizer que esse é um dia muito esperado, por todos vocês, desde o primeiro dia que chegaram a essa instituição pública de ensino superior. Passaram por momentos de curiosidade, de reflexão, de incertezas, e muitas incertezas, mas também momentos de aprendizagem que, com certeza, construíram esse profissional que hoje está aqui, participando desta cerimônia. Desejamos, do fundo do nosso coração, que, com o coração agradecido, que eu tenho certeza que vocês estão agora, vocês possam trilhar o caminho do sucesso, sempre pautado na ética, no respeito à sociedade e também à natureza. E nunca se esqueçam da nossa universidade. Então, nesse momento, parabenizo todos os nossos formandos e também os seus familiares, que, de uma certa forma, fazem parte desse momento. Obrigada. Agradecemos as palavras da professora Adriana Evangelista Rodrigues e, dando continuidade à nossa cerimônia, convidamos para fazer o pronunciamento do juramento de praxe do curso como um ato de compromisso profissional, convidamos para abrir a sua câmera, acionar o seu áudio e fazer o juramento do curso de agronomia, aquele que foi escolhido como juramentista, Antônio Marcos Azevedo Batista. Olá, bom dia. Obrigado. Obrigado. O exercício da minha professora de engenheiro agrônomo, consciente da responsabilidade que é me confiada, da nossa terra, mais que a ciência e técnica, algo ruim de coração, sabendo respeitar sua riqueza e tendo a sensibilidade de suprir suas necessidades, propondo sempre, com fé, honra e etapa profissional, a plena execução de meus deveres, seguindo os distames. Na minha consciência, honrando o legado de meus pais e mestres em perfeita ria entre os homens e a natureza. Assim, eu prometo. Agradecemos a participação nesse momento emblemático do nosso aluno, ex-aluno agora formando, Antônio Marcos Azevedo Batista. Da mesma forma, solicitamos para pronunciar o juramento do curso de zootecnia, solicitamos que abra sua câmera, acione o seu áudio, aquela que foi escolhida como juramentista, a formanda Raíssa Kelly Nóbrega Cardoso. Solicitamos aos demais concluintes do curso de zootecnia que assim o puderem fazer, fiquem de pé, com o braço direito, estendido, e repitam o juramento juntamente com Raíssa Kelly Nóbrega. Juro no exercício da profissão de zootecnista atuar em favor do aprimoramento das espécies de animais, da conservação dos recursos naturais, da segurança alimentar, da sustentabilidade da produção animal, do bem-estar da humanidade e dos animais. Juro realizar com ética e responsabilidade as funções profissionais para todos, sem restrições, me dedicando integralmente ao trabalho com competência e visão humanística. Perante Deus e os homens, eu juro. Agradecemos também a participação de Raíssa Nóbrega nesse momento emblemático e dando prosseguimento à nossa solenidade, convidamos para fazer uso da palavra o orador escolhido pelas duas turmas como orador geral para este dia tão importante, que no caso é a oradora Lilian Souto Ribeiro, a qual irá fazer o seu discurso representando os cursos de agronomia e zootecnia. Obrigada. Libere o seu áudio, por favor, Lilian. Saúdo todas as autoridades constituídas aqui presentes. Saúdo todos os membros do Conselho de Centro. Saúdo todos os professores homenageados, colegas formandos, prezados pais e convidados aqui presentes. Bom dia. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontece. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Ao assumir o honroso compromisso de ser a oradora da turma, muito me passou pela mente sobre o que dizer nesse momento. Por isso, iniciei esse breve discurso com uma frase de Fernando Pessoa, que retrata muito bem, ainda que de forma incompleta, o momento pelo qual estamos passando. Intenso, inexplicável, incomparável. Assim foi esse tempo em que estivemos unidos. Um período no qual descobrimos o mundo, estudamos, brincamos, aprendemos, discutimos, construímos, sorrimos. Momentos esses que sabemos permanecerão em nossas vidas como uma marca muito agradável em nossos corações. cativamos e fomos cativados. Durante todo esse tempo, convivemos com todo tipo de pessoas. Dentre elas, muitos alunos destacaram-se, alguns como questionadores, outros pela capacidade de expressão e liderança, outros primaram pela organização e pontualidade. Há também aqueles que foram verdadeiros exemplos de dedicação e persistência. E como não poderiam faltar, aqueles responsáveis por alegrar todas as aulas e motivar os amigos. Hoje somos finalistas, mas nem sempre foi assim. Quando entramos nesta instituição, foi, acima de tudo, uma fase de adaptação. Adaptação a algo maior, a novos colegas, novas e muitas disciplinas e novos professores. Mas com a ajuda de todos aqui presentes, nossa família, professores, funcionários e amigos, ultrapassamos a cada dia esses desafios. Nada foi fácil e aprendemos que nada será. Aprendemos, entre muitas coisas, que a pontualidade e a assiduidade são importantes. As regras são para ser respeitadas. Devemos ser solidários uns para com os outros. Devemos fazer valer a nossa voz. que sem esforço não se vai a lado nenhum. E o que alcançamos hoje é só uma pequena parte do que ainda podemos alcançar. A nossa caminhada foi longa e difícil, mas conseguimos chegar aqui e este é o fruto do nosso esforço. Portanto, colegas, tenhamos sempre em nós essa força de vontade e persistência que nos trouxe até aqui. Hoje nos despedimos com a certeza de dever cumprido. Em breve, sentiremos saudades, afinal, é aqui que passamos a maior parte de nossos dias. Não sentiremos saudades somente da sala, mas dos corredores, dos trabalhos em grupo, dos momentos de espera antes da aula. Enfim, de todos os lugares da universidade que de alguma forma nos trouxeram felicidade. Caros colegas, é importante que nunca esqueçamos de onde viemos e que mudanças sofremos ao longo desses anos. E por isso, não haveria momento mais oportuno do que esse para agradecermos merecidamente a todos que contribuíram para alcançarmos mais essa vitória em nossas vidas. Pois homens sem gratidão são homens sem caráter. A Deus, inicio agradecendo ao soberano, digno, justo, santo, altíssimo e amoroso Deus, o qual é o verdadeiro merecedor de todos os méritos deste dia, pois compreendeu os nossos anseios e bondosamente nos deu a necessária coragem para atingirmos os nossos objetivos. Aos nossos pais, infelizmente, não encontrei uma palavra capaz de expressar todo o sentimento de gratidão e admiração por tudo que fizeram por nós. Se aqui estamos, é porque tivemos em vocês os nossos primeiros e mais importantes professores. Vocês são os responsáveis pela nossa educação desde o início. Foram nossos primeiros mestres, os professores do certo e do errado, do aprender a caminhar, do falar e até da escrita do próprio nome antes mesmo de conhecermos o que era uma carteira de escola. Enfim, viveram este longo passar de anos de páginas, de livros e cadernos. Nos cobraram, nos disciplinaram, nos ajudaram. Vocês, com muitas dificuldades e fazendo até mesmo o que não podiam para nos ver aonde estamos agora, saibam que não há títulos que possamos vir a receber, que superem ou que possam ensinar os valores e princípios que vocês, nossos pais, nos deixaram como herança. Essa lição, podem ter certeza, nunca será esquecida. Por isso, a alegria desta manhã não pertence somente a nós, mas a vocês, pais por natureza, por opção e amor, que ao nosso lado partilharam do nosso crescer e por isso dedicamos a vocês esse título que hoje nos foi entregue, dizendo o nosso muito obrigado, amamos vocês. Em memória, queremos lembrar também e prestar nossa homenagem àqueles que partiram. Desculpa. Pais, mães, irmãos, avós, madrinhas, parentes e amigos que deixaram à lembrança das suas presenças, o som de suas vozes soprando suaves na memória, num murmurio de lamento e saudade aos que não mais aqui se encontram, a lembrança paga a saudade a todos aqueles que amamos. Chegar até aqui não foi nada fácil e se hoje comemoramos uma conquista, esta se deve àqueles que estiveram ao nosso lado em todos os momentos, que fizeram de nossos sonhos os seus e de nossos objetivos sua própria luta. Queremos compartilhá-la com vocês, avós, tios e tias, padrinhos e madrinhas, primos e primas, namorados e namoradas, enfim, as pessoas tão especiais que não pouparam esforços para que o sorriso que hoje trazemos no rosto fosse possível. Foram muitas vezes que usamos vocês como espulho, em que despejamos nossas frustrações, mas o amor sempre foi maior, arrebatador, e no momento seguinte vocês estavam lá para nos reerguer através do seu apoio incondicional. Nos momentos importantes, suportaram nossa ausência, nos dias de fracasso, respeitaram nossos sentimentos e enxugaram nossas lágrimas. Dizer a vocês obrigado não deve ser suficiente para expressar nosso sentimento de gratidão, pois o amor que sentimos por vocês nessa hora fala mais alto e não há outra forma de agradecer a não ser dizendo agora e sempre que amamos vocês aos nossos amigos. No início do curso encontrávamos meio que perdidos, desconfiados, na verdade até um pouco amedrontados, mas estávamos unidos apenas por um objetivo comum, mas aos poucos a convivência foi nos aproximando, permitindo que nós nos encantássemos uns pelos outros. durante todos esses anos de universidade, muitos cruzaram nossos caminhos e com certeza ficarão à lembrança. Agora iremos nos separar, cada um vai para o seu lado, sentiremos saudades de todas as conversas jogadas fora, as descobertas que fizemos, os sonhos que tivemos, os tantos risos e momentos que compartilhamos, até mesmo das vésperas de prova, às noites sem dormir estudando. Talvez continuemos a nos encontrar, quem sabe pelo Instagram, WhatsApp, telefonemos, aí os dias vão passando, meses, anos, até que fatalmente este contato se tornará cada vez mais raro. Vamos nos perder no tempo. Um dia nossos filhos verão aquelas fotografias e perguntarão, quem são aquelas pessoas? Diremos que eram nossos amigos, e isso vai doer tanto quanto está doendo agora no momento da despedida. O livro do Eclesiástico diz que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Portanto, se encontrar um amigo é como encontrar um tesouro, não tenho dúvidas, sairemos riquíssimos daqui. Não tenho nenhum receio de demonstrar meu amor e de retribuir por tudo que vocês fizeram, pelos momentos compartilhados, pois um amigo é um porto seguro para a alma, um pedaço solto de nós que sempre nos acompanha. Um amigo verdadeiro cuida, provei, divide, protege, quer ser corrigido e corrige. Não se envergonha das atitudes dos amigos, chora com o fracasso dele e se alegra com o seu sucesso. E, finalmente, lembremos-nos que os amigos devem ser visitados com frequência, pois, como muito bem sabemos, o mato cresce depressa em caminhos pouco percorridos. E a todos esses queridos amigos com quem não conviveremos mais diariamente nessa nova fase da vida, só temos a dizer muito obrigado. Gostaríamos de agradecer também aos mestres. Ser mestre não é apenas lecionar, ensinar não é apenas transmitir o conteúdo programático. Ser mestre é orientador, é ser orientador e amigo, guia e companheiro. é caminhar com o aluno passo a passo, é transmitir a este os segredos da caminhada. Ser mestre é ser exemplo de dedicação, de doação, de dignidade pessoal e de amor, e vimos isso em muitos de vocês. Ficou nitidamente registrada em todos nós a dedicação de transmitir aos seus alunos conceitos úteis e duradouros, de se empenhar ao máximo. é nosso desejo que fica aqui registrado um muito obrigado. Estamos convictos de que todas essas experiências serão proveitosas para enriquecer nosso aprendizado como seres humanos e servem de modelo para o que devemos e o que não devemos fazer. O agradecimento sincero aos mestres e amigos, aos somente mestres e a aqueles que com seus problemas e dores humanas não foram amigos e nem mestres, mas que também passaram por nós. Agradecemos também a todos os funcionários. Nas coisas pequenas, mais que nas grandes, muitas vezes reconhecemos o valor dos homens. Talvez representemos apenas mais uma turma que parte, mas na partida levaremos saudades, deixando o agradecimento a todos vocês, servidores deste centro, pela ajuda e dedicação ao longo desses anos, que com paciência se dispuseram a cuidar dos prédios, dos jardins, das salas de aula, enfim, de todos os espaços vividos neste centro. Um nosso muito obrigado e pedimos desculpas se muitas vezes não reconhecemos como devíamos o empenho e dedicação de todos vocês. Por fim, gostaria de dizer que esse não deve ser um momento de tristeza porque nos despedimos. Não, esse é um momento de reflexão, de aceitação, de olhar para frente, um momento de admitir que a vida de cada um de nós é feita de fases. Tudo muda, um mundo muda, nós mudamos, nossas prioridades mudam e mudarão. devemos não nos entristecer porque as coisas acabaram, e sim agradecermos porque elas existiram. Aliás, nada aqui acabou, muito pelo contrário. Esse é tão somente o começo, o ponto de partida para uma turma com vontade, garra e disposição para mudar as coisas. Quando fizemos esta opção, estávamos cientes que muito teríamos que renunciar para alcançar nossos objetivos. e valeu a pena. E hoje, com muita alegria, podemos contemplar o sorriso inundado de orgulho na face de nossos pais, mães, irmãos, tios, padrinhos e madrinhas, esposos, esposas, filhos, namorados e namoradas. Por isso, colegas, somos semeadores e não podemos fugir da responsabilidade de semear. Não digamos que o solo é áspero, que chove frequentemente ou que chove pouco, que o sol queima ou que a semente não serve. Não é nossa função julgar a terra e o tempo. Nossa missão é semear. Obrigada. Pais, demais familiares, mestres, funcionários, amigos, colegas, não diremos adeus e sim uma até qualquer dia. Que Deus nos abençoe e nos acompanhe. Muito obrigada. Obrigada. Agradecemos a nossa oradora pelo belíssimo e emocionante discurso, bem representando os dois cursos de agronomia e exulta o pequenino. Ando devagar porque já tive prece e levo este sorriso porque já chorei demais. hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a ser meu. De que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs o sabor das maçãs, o sabor das maçãs, o sabor das maçãs e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para floreir. Penso que seguir a vida seja simplesmente compreender a mágica, ir tocando em frente. como um velho boiadeiro levando a boiada eu vou contando os dias pela longa estrada eu vou de estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs o sabor das maçãs e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para floreir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs o sabor das maçãs e das maçãs. é preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para floreir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Neste momento, concluintes do curso de agronomia irão receber o grau concedido pelo diretor do CCA, professor Manuel Bandeira de Albuquerque. Obrigado. Obrigado. Eu, professor Manuel Bandeira de Albuquerque, delegação do reitor da Universidade Federal da Paraíba, professor doutor Valdinei Veloso Boveia, em nome do governo da República Federativa do Brasil, confiro o grau de engenheiro agrônomo a todos e todas concluintes do curso de agronomia aptos a falar grau nesta cerimônia, a fim de que possam exercer a profissão de acordo com as prerrogativas asseguradas por lei. Passaremos, neste momento, à chamada nominal dos concluintes do curso de agronomia. Solicitamos que estes, ao passo em que forem chamados, liguem sua câmera para a devida identificação e registro na gravação desta solenidade. antes de iniciarmos a chamada, solicitamos-se Joás de Souza Gomes já estiver entrado na sala que se identifique no chefe por gentileza. concluintes do curso de agronomia. Ana Luíza de Melo Lucena Antônio Marcos Azevedo Batista Ayrton Raveli de Andrade Rodrigues de Andrade Rodrigues Ayrton Raveli Ediva Newton Alves Araruna Júnior Erasmo Venâncio de Luna Neto Erika Vieira Cassiano Erika Vieira Erika Vieira Erika Vieira Erika Vieira Franklin Gomes Correia Ingrid Flores Pereira Ingrid Flores Pereira Joás de Souza Gomes Joás de Souza Gomes Lucas de Azevedo Salles Lucas de Azevedo Salles Lilian Souto Ribeiro Vou chamar novamente Ayrton Pois ele estava com dificuldade no áudio E não escutou a chamada Então, senhoras e senhores Ayrton Raveli de Andrade Rodrigues Maria Denise de Souza Cunha Ayrton Raveli de Andrade Rodrigues Ramon Pereira Bernardo Ronald Muniz de Queiroz Ronald Muniz de Queiroz Rosângela Letícia Alves Batista Rosângela Letícia Alves Batista Williams Alves Xavier Ayrton Raveli de Andrade Rodrigues Chamando mais uma vez Para que ele ligue sua câmera Ayrton Raveli de Andrade Rodrigues Nesse momento Os concluintes do curso de zootecnia Irão receber o grau Concedido pelo diretor do Centro de Ciências Agrárias Professor Dr. Manuel Bandeira de Albuquerque Eu, professor Manuel Bandeira de Albuquerque Por delegação do reitor da Universidade Federal da Paraíba Professor Dr. Valdinei Veloso Gouveia Em nome do Governo da República Federativa do Brasil Confiro o grau de zootecnista A todos e todas os concluintes dos cursos de zootecnia Aptos a colar grau na esta cerimônia A fim de que possam exercer a profissão De acordo com as prerrogativas asseguradas por lei De igual maneira Passaremos agora a chamada nominal Dos concluintes do curso de zootecnia Solicitamos que estes Ao passo em que forem chamados Liguem sua câmera para a devida identificação E registro na gravação dessa solenidade Turma de zootecnia Artiel Brás Maciel de Azevedo A cartão de minería Est oder Swiss Artnel Brásico Artientika Artikel Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto